Salve, salve, rapaziada do blog Sol Santista. Quem fala aqui é Matheus Brum, criador do Tática Didática. E no vídeo de hoje eu convido você a acompanhar com a gente a análise tática da partida da derrota do Santos para o Flamengo por 4x1. Mas antes, aquele convite de sempre para você poder se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber todas as notificações, seguir a gente nas outras redes sociais e, é claro, mandar esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho, pelo WhatsApp, para a gente poder falar mais a respeito do jogo. Bom, o Flamengo começou com uma marcação muito alta em cima da equipe do Santos e atacava entre as linhas. E o Santos com muita dificuldade de sair jogando e também de conseguir fazer uma marcação certa. Muitas vezes o Flamengo conseguia quebrar a marcação do Santos, como a gente vê nessa imagem. Um detalhe da equipe do Flamengo é esse. O Rodrigo Caio subindo muito para o ataque. Em vários momentos do jogo ele subiu ao contrário da tradicional saída com três jogadores que o Flamengo tem desde a época do Jorge Jesus. Com o passar do tempo, o Flamengo começou a jogar mais pelas laterais. O Santos conseguindo fazer uma marcação boa pelas laterais, evitando que o Flamengo tivesse superioridade numérica, mesmo com problemas que eu falei no início do vídeo. E também o Santos repetindo um padrão desde a partida contra o Grêmio, que é fazer uma linha de cinco jogadores na defesa quando está sendo atacado. Só que o Santos acabou não conseguindo segurar o Flamengo e tomou o primeiro gol logo no final do primeiro tempo. A gente consegue ver nas imagens uma falha da defesa do Santos. Na hora que o Arrascaeta cruza a bola, nós vemos cinco jogadores do Flamengo praticamente desmarcados. E na sequência da jogada, continuam esses jogadores sem serem marcados. O Flamengo faz 1x0 e vai para o intervalo com a vantagem no placar. A respeito da marcação do Flamengo ter sido muito forte no primeiro tempo no campo de ataque, a gente vê pelas áreas do jogo, por essa estatística, que 44% do jogo do primeiro tempo se passou no campo de defesa do Santos. Porque o Santos não tinha dificuldade para sair jogando e o Flamengo fazia uma marcação muito forte. Na hora que o Flamengo volta para o segundo tempo, o Flamengo já consegue fazer 2x0. E o mais interessante é a gente notar que na jogada que origina o gol do Flamengo, o pênalti, o Maddison cabeceia fraco, ele sobe, o lateral direito sobe, cabeceia fraco. E aí rola um contra-ataque. O Maddison não volta para fazer a marcação. O Arrascaeta encontra um buraco livre para poder tocar para o Bruno Henrique. E aí o Bruno Henrique ficou na marcação do Luiz Felipe e do Alisson. Dois jogadores lentos, ganha dos dois na velocidade e depois ele acaba fazendo o pênalti. Logo depois o Flamengo faz o terceiro gol, também numa jogada pela esquerda, também com falha. A gente vê que o Bruno Henrique recebe a bola. Ele está sendo marcado pelo Felipe Jonathan e o Felipe Luiz está com a marcação do Luiz Felipe. Só que no meio ali da movimentação, quando o Bruno Henrique corta a jogada para a esquerda, ele inverte a marcação do Santos. Mas o Luiz Felipe acaba não seguindo a marcação do Felipe Luiz. Ele deixa o lateral esquerdo do Flamengo sozinho, que tranquilamente no rebote do João Paulo consegue fazer o terceiro gol. E na hora do pênalti, no quarto gol do Flamengo, no segundo pênalti da partida, o Pedro recebe, faz o pivô. Ele quebra a linha de marcação porque o Luiz Felipe vai fazer a marcação, rompe essa linha. O Gabigol faz a penetração nesse espaço, mas o Pedro resolve jogar a bola para o Everton Ribeiro nas costas do Lucas Lourenço. E aí o Everton Ribeiro sofre o pênalti que o Gabigol faz o quarto gol do Flamengo. E o Santos depois consegue fazer um gol também numa falha defensiva do Flamengo. Felipe Luiz e Bruno Henrique não marcam a subida do Madson. O Natan precisa sair da zaga, sair da linha de zaga para fazer a marcação. E aí acaba deixando um espaço livre entre o Rodrigo Caio e o Isla para o Bruno Marques penetrar e fazer 4x1. Uma partida aqui para o lado do Flamengo é muito difícil a gente tomar algum parâmetro porque foi uma equipe reserva do Santos, mas a equipe já mostrou muito mais disposição, muito mais intensidade, um nível físico constante ao longo da partida e a gente tem que aguardar os próximos passos do Sene. Em relação ao Santos, é o que eu falei, jogou com time reserva, não dá para a gente crucificar os jogadores, os garotos, já que a cabeça do Santos está na Libertadores da América. Curtiu ou não curtiu? Deixe seus comentários aqui para a gente poder falar mais sobre essa partida. Por isso, siga, curta e compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.